Um monte de vídeo bom pra nós charrear depois. O trovão já foi ao mato. Farticã! Trovão com o Farticã! O cara tava chorando! Ué, mas eu passei por aí, rapaz! Não, vindo outro errado! Ô, Trovão, volta um pouquinho! Tá com saudade, assornado, né, Trovão? Tchau! 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 Tchau, vocês fomos!